Um homem foi baleado e preso após trocar tiros com a polícia militar na cidade de Barão do Grajaú, a 679 quilômetros da capital, na manhã da última segunda-feira, dia 14. Segundo informações da PM, uma equipe do Esquadrão Águia do 35º Batalhão da Polícia Militar fazia barreira na entrada da cidade, próximo à ponte que liga a cidade de Floriano, no Piauí, quando observou uma dupla em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta a bróis. Ao tentar abordar os suspeitos, o piloto da moto furou a barreira policial e saiu empreendendo fuga em alta velocidade. A equipe do Esquadrão fez o acompanhamento e quando os suspeitos passavam pelo bairro Vereda Grande, eles se desequilibraram da motocicleta e caíram. O garupa da moto conseguiu fugir por uma área de matagal. Já o piloto da moto sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em direção à guarnição, que revidou de imediato, acertando o suspeito. O homem foi detido e com ele foi apreendido um revólver calibre .38, com uma munição intacta e outra deflagrada. Além da motocicleta, o suspeito, que já possuía várias passagens pela polícia, foi socorrido e levado ao hospital, onde se encontra internado em atendimento médico e detido, à disposição da justiça. Um policial foi morto após reagir a um assalto dentro de um ônibus, na noite desta terça-feira, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Vinhais, em São Luís. O coletivo fazia a linha do bairro São Raimundo Bandeira Tribuse. De acordo com as informações preliminares, o ônibus seguia no sentido viaduto da Coama, quando foi anunciado o assalto. O policial, que era lotado no gabinete militar da Assembleia Legislativa do Maranhão, reagiu e foi baleado. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Os criminosos fugiram após o crime. Equipes da polícia militar estão realizando buscas na região de Matagal, localizado nas proximidades, para tentar localizar os criminosos. Devido ao crime, o trânsito ficou engarrafado no sentido dos bairros Angelim e Ipaze. A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta terça-feira, dia 15, um homem de 50 anos, suspeito de furtar 300 mil reais da conta corrente de uma idosa de 80 anos em São Luís. A prisão foi efetuada por meio da Delegacia de Roubos e Furtos, vinculada à Superintendência de Polícia Civil da capital, em operação realizada no bairro Ponta da Areia. O crime se deu nos anos de 2020 e 2021, quando o homem se aproximou da idosa e furtou seu cartão bancário com senha. Foram realizadas diversas operações bancárias com a subtração total de 300 mil reais. O suspeito ostentava padrão de vida incompatível com seus rendimentos lícitos. Ele morava em um prédio de alto padrão na Ponta da Areia e andava em um carro de luxo. A polícia ainda cumpriu o mandado de busca e apreensão, que resultou na coleta de provas relacionadas ao fato criminoso. Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário de Pedrinhas, onde permanecerá à disposição da Justiça. Um caminhoneiro foi executado durante a madrugada desta terça-feira, dia 15, na BR-135, próximo ao campo de Perisse, no bairro da Estiva, em São Luís. A vítima, identificada como Lourival Ramos da Silva, de 60 anos, parou nas margens da rodovia para trocar o pneu dianteiro que havia estourado, quando teria sido abordado por criminosos que efetuaram disparos de arma de fogo. Segundo informações iniciais, antes de ser morto, outros caminhoneiros que trabalhavam na mesma empresa da vítima pararam para prestar auxílio e acionaram apoio no local. Um dos colegas de Lourival encontrou a porta do caminhão aberta e ele ensanguentado do lado de fora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado e confirmou o óbito. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. A Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar as circunstâncias do crime.